Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidar do tubarão vai te pegar Tubarão, cê é um balcão, cê é um erica Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Senta na pica safada, pica e não para Senta na pica safada, pica e não para Vem pra SP, fuder com o rei da revoada Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado tubarão vai te pegar Tubarão, gira no calcão, gira no erica Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Paixona não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ela não pode ver o gordinho, que a buceta logo pisca Sabe que ele é o trem, bala e taca pica nas meninas Vem de outro estado, querendo cachorrada Quer fuder com o tubarão, quem é o rei da revoada? Senta na pica safada, pica e não para Vem pra SP, fuder com o rei da revoada Ela não tem a SP, fuder com o rei da revoada